Em 1979, nessa barra de três anos, ele foi construído. Ele foi construído mais que um fim aqui, de informar outros postos de combate a inimigos que pudessem estar entrando e se aproximando a nossa costa. Então ele teve esse punho. E hoje em dia ele funciona como um centro de estudos de línguas e alguns estudos do exército. Isso aí vai dar um prédio de história só pra gente conhecer, pra saber um pouquinho mais a gente tá indo. Informou o sonrisal. Tchiii!